Fala pessoal, Yohan Luiz e nós estamos com um quadro novo, Sua História na Pintura. E o nosso convidado de hoje, Carlão. Fala Carlão. Muito bem, Yohan. Forte abraço. Grande alegria de ter você aqui em casa hoje. Grande alegria de estar na casa do Carlão. O Carlão me recebeu super bem. O Carlão é um excelente profissional na pintura. Tem uma enorme bagagem. O Carlão, ele mesmo falou assim, Yohan, eu sou pintor raiz. Sou pintor raiz. Conquistei a minha vida através de ser pintor raiz. Cara, esse cara tem uma história muito, mas muito interessante. Uma história de um grande empreendedor na pintura. Que teve várias operações. E ele vai poder contar, vai fazer algumas perguntas. Você vai conhecer um pouco do lado, Carlão, profissional, de uma outra forma. Que a gente só não vê ele ali na associação. Muitas das vezes tem uma história por trás dessa pessoa. Carlão, pode se apresentar, pessoal. Beleza, pessoal. Boa tarde. Carlão, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Nesse novo canal aí, o Yohan. E é também a primeira vez que ele vem aqui em casa. E a gente está muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco da nossa história, da nossa trajetória de já de longos anos. E a gente sempre tem alguma coisa para mostrar para os novos que estão adentrando na profissão. Sempre fica alguma coisa boa. Muito satisfação em receber você aqui com sua família. Carlão, grande gratidão, cara. Como eu falei, eu estou honrado aqui de ter essa oportunidade de entrevistar você. E já pedi para o pessoal, curte, compartilhe esse vídeo e se inscreve no nosso canal. Carlão, como foi que você iniciou na pintura? Então, o meu início, o primeiro contato que eu tive com a mão de obra da pintura, eu devia estar com uns 12 anos de idade. Eu morava em uma comunidade no Centro São Bernardo. 12 anos hoje em dia dava exploração. É, dava exploração. Mas no meu tempo não. Era normal. No meu tempo, até porque... Até registrar. Na época era muito mais difícil, né? Meu pai, ela tinha nove filhos para criar e só ele trabalhava. E não tinha essa. Eu tinha que se virar para ajudar a família. A gente morava numa comunidade que era uma comunidade do Estado, né? Até queria mandar um abraço para essa comunidade, que eu tenho o maior carinho de ter participado dela, vivido lá. Que é a comunidade do DR, aqui em São Bernardo do Campo, Departamento de Estrada de Rodagem. Meu pai era funcionário do Estado, então teve lá o seu loteamento, lá a sua casa, foi onde nós... Era um barraco, né? Na verdade. Sim, sim. Mas foi para o nosso primeiro contato. A vida é muito difícil, o começo. E a gente tinha que trabalhar. Sim, sim. Na verdade, a gente tem que trabalhar sempre, né? Nessa época, precisava muito mais. Como lá já tinha outros profissionais, e bem na frente da minha casa tinha um senhor que chamava Wilson. E ele já era pintor. Ele já pintava, ele já era pintor. Então ele trabalhava com o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho era pintor, junto com ele. Então assim, seu irmão já era pintor. Já era, é. Esse Wilson já tinha ensinado o meu irmão, já estava trabalhando com ele. E eu era aquele cara que ia entrar para fazer limpeza na rola, para lixar, parte ruim, né, galera? Mas, é assim, eu me lembro, uma das coisas que me marcou, vamos dizer assim, para me dizer, qual foi a minha primeira paixão? Porque ninguém tem paixão em pegar uma lixa e sair esfredando na parede. Era ruim, né? E eu aprendi, por exemplo, hoje até queria, de antemão, falar para essa galera nova, o que vocês estão vivendo hoje na pintura, você tem a oportunidade de entrar, e ter aí uma série de fatores a seu favor. Então, você tem as mídias sociais, você pode compartilhar as suas dúvidas, né? Imagina que no meu tempo, aonde eu ia imaginar no meu tempo, que eu não teria uma universidade para o pintor? Nunca. Isso era coisa, para nós, daqueles que se perguntassem, para mim, nunca ia existir. Então eu aprendi como, eu aprendi de baixo, com muita pressão, né? Imagina que você, naquela época, você tem que deixar um acabamento fino, um acabamento fino. Imagina, você tinha que ir mesmo, se tivesse que você repassar dez vezes para ali, você tinha que ir repassar. E o cara era chato, né? Eu agradeço muito a ele, minha era viva até hoje. Pegava bastante no pé. Pegava no pé, xingava. Porque ele vinha rolando atrás, Era a mesma época, os professores podiam bater lá. Era a mesma época, a linha de ditadura. Então, quando eu estava no combo do Alexandre, Ah, foi eu mesmo, é o Fabé. É, o cara, como ele conhecia toda a história da minha família, e ela morava de frente para a minha casa, E você sentia na sua família? Ele sentia na minha família, então ele sabia das nossas dificuldades, e ele não dava moleza. Meu Deus. Então, a gente estava num cômodo, a gente tinha ele lixando na frente. Quando ele chegava, quando ele via o defeito, ele chegava, ele gritava. Ele me chamava de Carlinhos, ele tinha um carinho muito grande. Carlinhos, aí ele vem cá. Aí eu chegava, você lixou aqui? Eu falei, já, eu lixei tanto quanto. Lixou mesmo, então olha isso aqui. Então, assim, galera, eu detestava. Você tinha 12 anos, 12 anos. Tinha molecado assim, próximo de você, brincando lá na rua? Tinha, eu também brinquei muito, viu, cara? Não é porque a gente trabalhou, deixou de brincar. Eu trabalhava, mas curtia também. Naquele tempo, as coisas eram muito mais fáceis, não tinha tanta violência, então a comunidade, a gente ficava até meia-noite na rua, pulando cordas, os meninos pulando cordas, a gente jogando pião, ou jogando bola, brincando com polícia ladrão. Então, não, minha infância, dentro da comunidade, foi uma das melhores. Mas trabalhava, porque já pedia dinheiro. Se eu quisesse um tênis top, tinha que tirar. Meu pai não dava pra dar, né? Meu pai corria, tava com vida, então a gente queria ir pra um bairinho lá, por exemplo, né? Chega 12 anos, já tá querendo conhecer as gatinhas, aí você quer ter uma roupinha melhor, papai não pode dar, cara, naquela época, então você tinha que já ter ali, né? Então a gente se preocupava com isso, além de ajudar em casa. Era muito ruim, mas eu tava aprendendo, a profissão tava, ela tava entrando já nos meus poros, né? Você só vai ser um bom pintor, um bom pintor, a ser elogiado por todos, se você for um bom preparador. Não existe, cara. Eu concordo com todos os fabricantes, com todos aqueles que expressam isso, porque eu vivi na minha carne, é uma realidade. Não tem, você nunca vai receber elogio de uma coisa que foi muito bem pintada, do cliente se fidelizar com você, se você não for um bom preparador. A preparação da superfície é a coisa mais importante que tem. E eu aprendi dessa forma, tanto que o cara chegava, eu voltava, se tiver que voltar, eu voltava de novo, e até hoje eu sou assim. Os meus filhos são pintores, todos os dois. Eu tenho um filho de 31 anos, tenho mais um de 24. Todos os dois foram criados dentro de obra. Então, são excelentes pintores. Eles não aguentaram a pressão, não. Seguiram a vida deles. Deixei bem à vontade, mas eu quis tirar, não queria deixar ele na rua, então vamos pra obra. Tô precisando de cara pra recortar, e fui ensinando. Qualquer obra que eu passar, deixar eles lá, faz, eles fazem. Você tem ideia? Eu estava há uns 3 anos atrás, eu estava com uma obra em Tayhain, e o cliente ligou aqui no Swiss Park, Colomínio, e eu falei, só tem os meus filhos, campeão. Eles vão aí e fazem. E eles foram, os dois fizeram. Fizeram o serviço. É uma obra de... Só que eles não aguentaram a pressão por causa da minha exigência. Eles não aguentaram. Eu falei, não, eu aprendi assim, vocês não têm que aprender assim. Esse negócio não passa. Aí eu falava para eles, você acha que passa aquilo lá para o cliente? Mas, pô, não sei a gente ficar assim. Não. Como o cliente quer. Então, essa exigência eu sempre tive comigo. Porque eu aprendi assim, né? Então, foi difícil. Mas, falando do que gerou impacto na minha vida, não foi essa parte da lixa. Foi a questão, me lembro, uma coisa que impactou. Estava pintando uma casa, acho que eu devia... Aí eu já devia ter uns 14 para 15 anos. E nós fomos fazer uma casa na Vila Mussolins. Nunca esqueço o lugar. E lembro da casa perfeitamente. na Vila Mussolins, aqui no Rui de Ramos. E chegando lá, eu vi aquela casa, né? Toda deteriorada, por fora. E nós entramos. Eu falei, nossa, mas isso está feio demais. E, e, entramos, começamos a trabalhar. E no final, que acabou tudo, brindei por fora, que eu dei uma saída para falar. Até então, eu não tinha olhado a profissão com esse olhar. Sim. Eu saí para fora, eu lembro que eu atravessei na rua, e meio, né, para me ver como é que tinha ficado tudo, a luz, muita cerveza. E aquele gerou um impacto muito grande. Porque eu falei, meu, como é que pode, cara? O negócio, porque eu estava bem com a imagem daquela casa ruim, e o negócio estava espetacular. Ficou um negócio lindo, sumiu as outras casas do lado, ficou aparecendo aquela residência. Chamou a atenção na rua. E eu falei, puxa, eu participei disso, que coisa, é uma mágica, cara. Eu falo isso, a mágica da cultura. A transformação. E isso me marcou. Foi, esse dia, é isso que eu quero para a minha vida. E aí eu fui trabalhar. Depois de quantos anos que você vive? Eu estava com uns 16 anos nessa época. Já tinha uns 4 anos trabalhando. É, sempre estava lá ajudando, assistindo mãos e tal. Depois eu tive essa experiência, mas aí a vida te leva para outros caminhos. Sim, sim. Porque aí eu fui ficando mais velho, aí eu fui para o ramo metalúrgico. Você foi metalúrgico? Eu fui, eu fui para o ramo moveleiro primeiro. Porque São Bernardo foi uma época muito boa, nos anos 70. Eu falava muito forte o móvel, o móvel, as fábricas móveis e também as metalúrgicas. Então a gente escolhia. Não tinha na metalúrgica a época para moveleiro. Então eu trabalhei em todas essas áreas. Eu saí da pintura. Fui para o móvel, depois eu fui para o ramo de indústria metalúrgica. Então eu trabalhei na Mercedes, trabalhei em metalúrgico muito boa. Então você conhece os dois lados, né, cara? Você conhece a série T, o sistema CLP, e você conhece o sistema da base de uma conta. Você é empreendedor. Você é empreendedor. Isso é uma coisa assim, tem que ir só para os corajosos. Porque eu tenho muitos amigos que falam assim, você é louco, você saiu de uma Mercedes-Benz, você saiu de um... É, os caras falaram. Inclusive, quando eu me casei em 1989, 89, eu estava com um ano, praticamente, quase ia fazer um ano de casado, eu cheguei para a minha esposa e falei, não vou trabalhar para ninguém mais. Vou correr atrás dos meus sonhos. Minha esposa, ela falou, eu vou largar de ser o quê? Você tirou da base do meu pai para me morrer, para eu morrer de fome. Não sabe fazer nada. Não tinha noção nenhuma. mas eu tinha o desejo e aquilo era muito forte no meu coração. Eu falei, não, eu vou buscar o meu sonho, e vai dar certo. Então, por isso que eu falo, nunca desiste. O caminho não é fácil, mas o resultado vem com a sua persistência. Em qualquer área da sua vida, é assim. Então, eu já tinha passado pela Mercedes, já tinha passado pela Nestlé, inclusive, eu estava construindo essa casa. Eu estava... Quando eu entrou na Nestlé, eu estava com um tempo de casa. só uma coisa, a gente está aqui na casa do Carnal, é casa própria, né, Carnal? É minha casa. Dá para, através da pintura, dá para ter a sua casa. Tudo que eu consegui na vida, tudo. Calma, casa. Foi a pintura que me deu. Quantos filhos você aqui? A única coisa que eu tive aqui foi a oportunidade do meu pai me deu esse lote. Sim. Olha, filho, se eu não tinha que querer, quando você casa, é teu. Foi tudo a pintura que me deu. Eu me criei meus dois filhos, né? Sua avô tem dois netos. É, mesmo que já um filho já casou, o outro não deve ter solteiro mora comigo. Então tudo, né, não é uma mansão, mas uma casa digna, uma casa digna de se morar com a família. Dá para você descansar, tranquilo, casa linda. E não precisou eu fazer grandes loucuras, a pintura, trabalhando, a pintura me deu essa oportunidade. E continua dando, que a pintura, eu acredito que hoje a pintura, o pintor, é uma profissão muito bem renumerada. Só depende do profissional. Não consigo ver de outra forma. A gente estava até conversando um pouco antes de iniciar a nossa gravação, que a gente estava ali almoçando, e a gente estava falando que muitas das vezes o profissional, ele não consegue serviço, né? A gente vê às vezes o pintor já vem na pintura, o cara já tem uns bons anos na pintura, até mais que eu, eu tenho seis anos na pintura, cara. Às vezes com a gente conversão, a pessoa só vive trabalhando para outros pintores, né? Ele vive trabalhando para outros pintores. E a gente já fala assim, poxa vida, serviço tem, Carnão, cliente tem. Até porque se o outro pega para trabalhar, você pode também. O erro não está no cliente, o erro não estão nos clientes, o Carnão estava fazendo uma obra aqui na casa dele, e ele estava comentando que ele liga para o profissional para vir aqui, está demorando para vir, e às vezes esse cara está numa roda reclamando que está sem serviço, sem dinheiro, reclamando do país. E cara, só quis trazer essa pequena observação que através de uma história como essa é possível a gente conquistar as coisas na pintura, que é possível apalpar aquilo que a gente sonha, né Carol? Então, aí eu saí da Nestlé, eu estava construindo essa casa, eu precisava sair do aluguel, e na Nestlé eu ainda gostava muito de trabalhar porque tinha, como eu entrei como manutenção predial, eu tinha, tinha hora que eu mexia com tinta, então nessa parte, quando era um negócio de pintada na empresa eu falei, deixa que eu vou. Mas quando era uma canação, essas coisas, lá para trocar, porque cada um tem um tom na vida, e eu, beleza. Então eu trabalhei, aí quando foi em 1990, eu tive uma passagem, eu saí da Nestlé, peguei um pacote, que eu precisava sair do aluguel, e a Nestlé ia mudar o setor para outra cidade, e eu estava dando um pacote, era dos seus direitos, mas acho que era oito salários a mais ainda, e eu precisava mudar, eu estava aqui, precisava pôr lampra, só de umas coisas, mas me sentava e saia do aluguel. Eu falei, não, eu quero dar o meu dinheiro daí que eu vou embora, preciso mudar, vou querer esse dia, não quero ir para outra empresa não. E saí da Nestlé, depois que eu saí da Nestlé, eu mudei para cá, bem no grosso ainda, aí eu fui trabalhar numa empresa, para desempregado, meu amigo falou, cara, você não consegue dirigir, fala, eu tenho carrega, tudo, eu dirijo, meu, vem cá na empresa aqui, vou tentar uma, você aqui, está precisando motorista aqui, tal, e eu fui para essa empresa, essa empresa, era a Fusecova, é a Viapol hoje, e eu fui entrei nessa empresa, então lá eu conheci, chamava Fusecova, Fusecova, ela que, inclusive a massa F12, é por isso que tem que chamar F12, é F de Fusecova, foi eles que inventaram, até hoje existe a Viapol, que é uma massa top, e a resina Fuseprotec, inclusive Fuseprotec, tem hoje ainda, que é uma das 100% acrílica, eles venderam para a Viapol, ou enfim, eu trabalhava lá, motorista, aquilo, eu via, como eu estava dentro da produção, eu via a fabricação da tinta, que vem a tinta, aí eu falava, ficava louco, vi o negócio dos tanques, batendo lá, e doido para querer passar na parede, ganhava muito pouco, cara, eu falei, caramba, eu acho que se eu for trabalhar com pintura, aí acendeu mais, se eu for trabalhar com pintura, eu vou ganhar mais dinheiro. O que você fez na sua vida, estava ligado, estava de uma forma, faltava alguma coisa, imagina, eu estava indo a uma Mercedes-Benz, eu tinha raiva ali lá, eu tinha raiva do que eu fazia, poxa vida, hoje não soube de todo mundo, é ir para aposentar, eu era o contrário, não é o que eu quero, quando você tem um sonho, não adianta, você nunca vai ser feliz, fazendo aquilo que você não quer, nunca, isso é a vida e regra, então, eu ficava muito insatisfeito, nessa fuseposa, eu falava, preciso ganhar mais, então eu chamava o dono, falava, meu, eu quero ganhar mais, fica aí, meu, eu sou casado, mas já não era, já era uma insatisfação, que eu estava fazendo uma coisa, que eu não gostava, e também, claro, porque não era pouco, aliás, é uma classe, que eu acho muito desvalorizada, no país, é motorista, que sofre, sofre, e eles não tem uma renda, como muitas, categorias no nosso país, bom, resumindo, eu saí, um dia, esse proprietário chegou para mim, e falou, Carla, vamos fazer o seguinte, vem cá, você fica toda hora, enchendo o saco, vou fazer o seguinte, você não quer trabalhar, por conta, você fala que tem vontade, que tem trabalho, ela falou o seguinte, eu vou te pagar tudo direito, vou te mandar embora, e, você vai trabalhar com a nossa resina, vai lavar as ardósias, olha que estourou a ardósia, naquela época, e você vai usar a nossa resina, para você resinar essas ardósias, a calçada, você vai começar a tua vida aí, mas vai embora, pelo menos você vai ser feliz, o cara te deu a oportunidade, me deu a oportunidade, é assim, eu falei, meu, mas, você vai me ajudar? eu falei, não é o que você quer, eu falei, os serviços que apareciam aqui, que os caras compram a resina, eu vou indicar você, você vai e faz, e eu fui, comecei a resinar, trabalhando com ácido, em áudio, e tal, 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 aí eu cheguei para a minha escola, vou dar uma tua conta, ela falou, não vai dar, vai, vai dar, aí eu fiz cartão, aquela força toda, aí eu vim resinando, quantos anos isso atrás, caramba? exatamente, 32 anos atrás, 32 anos atrás, 32 anos atrás, aí, por conta mesmo, porque aí, eu estou com 32 anos, que eu trabalho por conta, tá, essa história da paixão, dos 12 anos, não estou nem colocando, que foi a primeira experiência que eu tive, acho que eu larguei tudo, 32 anos atrás, só trabalhando para mim, eu vim e vim, eu vim e vim, fazendo os cartões aí, da resina, eu comecei a pegar a garagem também, tá, fui vindo, fui vindo, e fazendo em meu nome, né, e comecei a trabalhar, olha como o mundo é pequeno, cara, todos esses anos se passaram, o ano retrasado, eu tive uma, tinha uma reunião na CityVesp, eu precisava estar lá, e aí eu já era presidente da Abrape, já estava na Abrape, então tinha que ir, eu e o Douglas estávamos em uma reunião, para abordar alguns assuntos específicos, tinha lá, para, umas mudanças que ia ter, e quando eu chego lá, nós sentamos na mesa, quem que era o diretor, o diretor executivo, que nos recebeu, é justamente o meu patrão, Paulo Gerson, então tem coisa que você não entende, cara, aí ele, quando ele olhou, eu falei, Paulo, você é irmão, me ajudou muito na vida, ele falou, pô, nós estamos muito felizes com você, cara, inclusive ele estava até hoje, foi ele, assim, só, colocar um ênfase nesse detalhe, foi o cara que te deu a oportunidade, de você entrar, dentro da pintura, de voltar, de abraçar seus sonhos, abraçar meus sonhos, exatamente, e me ajudou, inclusive ele me passou, alguns treinos, e Cardão, e Cardão, só trazer mais um, muitas das vezes, Cardão, através de um vídeo que você faz, no Facebook, no Youtube, no Instagram, através de um vídeo que eu faço, a gente está alcançando uma pessoa, que muitas das vezes, está desmotivada na pintura, está pensando em desistir, achando que não vai dar certo, mas esses momentos são bons, viu, cara, que é assim, eu estou falando de uma trajetória, de uma carreira, que graças a Deus, tem sido bom para mim hoje, mas, eu também não dou um bocado de cacetada, não pensa que eu faço, estou falando da parte boa, estou falando da parte boa, não vai dar tempo, mas sempre, eu fui uma pessoa que sempre foquei, nos meus ideais, sempre acreditei, sempre acreditei, é tanto que pode vir a crise, que fico sempre tranquilo, porque eu sei que a coisa vai acontecer, então, você amadurece, então, os tombos, é aprendizado, para você, opa, eu errei aqui, eu não posso ir por esse caminho, isso vai galgando, até você ver que você está em pé de novo, mas agora, desistir, já é um negócio que você está julgando, até o sonho fora, tem que ter essa persistência, e com certeza você consegue sair, usando inteligência, usando todo o acerramento que você tem na mão, hoje é muito mais fácil, eu falo para você, pintor hoje tem muito mais facilidade, eu acompanho a vida dos profissionais hoje, a gente tem um molecada aí, Sputinho, Glaminere, tantos outros jovens, jovens, próprio Rabir, o Honor Rabir, são pessoas novas, a gente vê que são, a minha idade, tem 54 anos, 54, tem 54 anos, esses moleques estão voando, sim, viajando no Brasil, voando, então é o seguinte, por quê? Porque hoje tem uma facilidade muito grande, as mídias sociais, claro que o movimento também fez uma grande diferença, esses últimos cinco anos, e aí já é uma outra história, porque eu trabalhei todos os anos, mas tem hora que eu me sentia muito sozinho, tipo, sem estar assim, com uma referência no mundo profissional, dentro da minha profissão, você fica tão ali, só trabalho, só trabalho, só trabalho, qualquer conhecimento que eu tenho, eu ganho dinheiro, mas aí, então faltava esse, faltava essa liga, contato contra os profissionais, exatamente, por exemplo, hoje todo mundo sabe que o Carnal é pintor, no meu tempo, só os meus clientes sabiam, hoje nós temos essa facilidade, e o movimento, Brasil para um pintor melhor, quando lançou, quando eu vi no Facebook isso aí, eu falei, caramba, esse cara é louco, eu vou entrar no início aí, que eu queria, meu amigo, até agradeço, o Pio Visão, o Rafael, o Julinho Alcântara, eu lembro que eu estava aqui no quarto, eu falei, pô, meu, eu estou vendo uns bagulhos, uns pintores aqui, eu estava na minha cama aqui, em 2015, à noite, acabaram de chegar os felizes, pô, tem uns pintores falando umas coisas aqui, meu, eu vou acompanhar, tá, eu comecei a acompanhar, e era bem no comecinho, acho que devia ter uns 300, 400 pessoas, no grupo do pintor, eu falei, poxa, esses caras são iguais ao meu, e aí foi legal, porque eu falei, pô, eu não estou sozinho, tudo que eu penso, os caras pensam também, entendeu, eles querem ver a classe conhecida, entendeu, eu não, tem que estar dentro, aí eu já fiz a minha padrão, entrei lá com outros caras, aí ficava todo dia, chegava do trampo, já estou viciado desde aquela época, chegava do trampo, aí, Juliano, e tal, isso, eu venho até hoje, aí lançamos o canal, sabe quando eu te conheci, lá no evento que teve, a festa do pintor, a primeira festa do pintor, que o movimento participou, e aí, eu subi lá em cima com a bandeira, eu ia ficar uma aqui, eu não lembro o que você pediu, para mim segurar, não sei se era uma blusa, alguma coisa, falou, você segura aqui para mim, você guarda aqui para mim, que a gente estava lá no standzinho do movimento, você pediu para guardar alguma coisa, que você ia subir cá na bandeira do movimento, foi, foi, aí no começo, e foi uma honra, eu agradeço muito ao Rafael, uma pessoa que me apoiou muito, Rafael Martins, que assim, eu sempre sou, sou pessoa simples, sou um trabalhador igual todo mundo, tem cara muito melhor que eu, é bom, eu sempre tive essa simplicidade, nunca quis me engavar de ser bom, ou nada, eu faço o meu trabalho, e quero fazer o melhor para as pessoas, então eu já me senti honrado, de já estar ali, então eu conheci lá no dia, o Tomson Almeida, o Mário, o Pedrão, eu conversei com esses caras tudo lá, aí eu falei, poxa, que legal, a classe está precisando disso, bom, começou tudo aí, e logo depois, conversando, o Rafael um dia me chamou, falou, você vai subir comigo lá em cima, na festa do pintor, aí eu falei, mas o louco, mas eu, eu falei, não, mas eu estou sem a camisa, não, pega uma camisa ali, aí eu peguei a camisa, e tal, e fiquei segurando a bandeira, ficou só ele, e o Juliano lá falando, e eu lá em pé, mas eu estava, mostrando lá, que é a bandeira nossa, aquele orgulho todo, segurando o troféu, então isso é muito legal, porque eu acreditei muito no movimento, e acredito até hoje, nos nossos ideias, é claro que isso foi uma mudança, como todo, todo grande projeto, porque o projeto, é um projeto gigantesco, eu até no começo, eu pedia para Deus, falava, Deus ajuda, porque o sonho era muito grande, mas eu sabia que o projeto, era um projeto gigantesco, que estava na mão de pintor, então eu chegava a pedir para Deus, Deus ajuda, que a gente consegue, orei muito para o Juliano, pedi para Deus, para o Juliano, para o Piovisan, isso não ajuda, isso não ajuda, a gente precisa disso, legal isso, porque eu vi que o negócio era muito grande, e na mão de pintor, a pintor não entende muito dessas coisas, de administrar tudo isso, claro, que sofreu mudança, abriu outras portas para um, para outro, isso é normal, mas os ideais ainda continuam mesmo, é tanto que eu, que show, eu sou movimento, vou estar sempre, apoiando o movimento, sempre, porque os ideais de movimento, são os ideais de o que o pintor precisa, não tem uma vírgula ali, que seja negativa ao pintor, ele precisa disso, então, eu como já estou chegando aí, num fim aí, vai, estou quase aí, parando aí na minha pressão, eu quero ajudar, esse pessoal a falar, o que é legal, é que você vê que deu certo, sim, teve várias mudanças, você mesmo já passou por lá, e a gente acredita, a gente vem acreditando, e até aqui, nós temos conseguido fazer um trabalho excepcional, muitas dificuldades, mas mudou, mudou, hoje, pintor é visto de outra forma, exatamente, e o grande responsável disso, foram esses caras, que tiveram coragem, de chegar, e falar, a gente vai sair da zona de conforto, sim, sim, e Carlão, fazer uma pergunta para você, aproveitando aqui, só para a gente continuar nessa linha, Carlão, muitos pintores, já passaram pelo movimento, e até estão conhecendo o movimento, outros grupos, que existem, e eles acham que, o que o movimento pode fazer, o que o grupo de Facebook pode fazer, o que o movimento pode fazer pelo pintor, o cara, muita coisa, e assim, já trazendo tudo isso, o movimento, ele tem, muita coisa, tem muita coisa para, para o cara, estudar, para o cara se inteirar, para o cara aprender, sim, mas tem uma coisa, Carlão, que o cara tem que, entrar de cabeça, o cara tem que acreditar, porque tem um monte de gente, faz movimento desde, de quando nasceu, e não mudou, não mudou, é porque assim, essa mudança, ela é interna, o movimento em si, como ninguém, como nenhuma, nenhuma ideologia, você consegue abrir, isso aqui não é uma lavagem cerebral, por exemplo, não é uma seita, não é uma seita, não é um, como foi o Hitler, e fez, não, a gente, buscou um caminho, que é um caminho de sucesso, agora, como que, eu vou, isso vai gerar mudança na minha vida, a partir do momento, que eu, entender isso, e eu, internamente, ver que eu tenho que trilhar esse caminho, sim, agora, se eu não quero, não vai acontecer nada, o Carlão, então você interna, a gente estava conversando, é incrível, como o fabricante ainda, precisa, estar batendo na tecla, de patologias, preparação de superfície, na onde a gente vai, tem preparação de superfície, eu fui, eu fui procurar saber, se pesquisa lá, no mercado de tinta, Brafate, é incrível, como 80%, vamos falar, 80% dos erros, dos problemas, é da mão de óbvia, falta de conhecimento, o cara não abriu uma lata, não mexeu, a tinta, o cara abre no cantinho lá, não homogenizou, ou não fez uma preparação, por exemplo, se você pegar, uma das patologias que existe, que é o desplacamento, sim, vamos pô, estou te dando uma, mas, o desplacamento, ele já vem de um erro, de lá, do fundo, sei lá, do preparador, que não foi feito, exatamente, então, porque na pintura, você não pode pular processo, exatamente, então, aquela patologia que você está tendo aqui, já é um erro de lá, desde o início, eu quero pontuar algumas coisas, eu quero que você me ajude a pontuar algumas coisas, o que eu preciso, porque eu, eu novo na pintura, e outros, talvez, que tenham muita idade, mas ao mesmo tempo, é novo na pintura, que tem muita coisa para aprender, quer aprender muita coisa, tem muita gente com muita sede, e, cara, eu quero pontuar, uma das primeiras coisas que você, vamos pontuar, cinco coisas que, na sua concepção, seria bacana, profissional, fazer, para chegar um dia, na sua idade, estar se entrando mais tranquilo, com a sua casinha, com a sua família, com uma condição mais tranquila, vamos pontuar, cinco questões, Carlão, um, Carlão, a primeira coisa que ele, que precisa ter, é conhecimento, conhecimento, porque, como que você vai chegar, por exemplo, você, 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 não sabe como se iniciar, e não sabe, que tipo de material se usar, sim, então, sem esse oício, não vai a lugar nenhum, então, o cara tem que ir em palestra, em casa de tinta, todas que ele puder, todas que ele puder, é porque marca tem diferença, toda hora muda, toda hora muda, o cara falou assim para mim, um cara falou, tenho 25 anos, toda vez que eu venho, tenho um produto novo, claro, e outra, nunca é demais, conhecimento, nunca é demais, as vezes o cara fala, porque repete tanto, repete tanto, justamente para isso, para você não esquecer, para você não, para não esquecer, para não esquecer, para não esquecer, é por isso, exatamente, porque se você, é importante, o cara não ser, não só saber, mas o cara ser um, perito, perito naquilo, se ele chegar na obra, e ele saber que aquela obra é nova, ela não, ele já venceu, ele já está curado ali, e ele vai ter que quebrar de lixo, ele tem que quebrar de lixo, observar se não tem ponto de infiltração, iniciar o processo de selar esse aparelho, para depois ver a massa, o processo é uma coisa depois da outra, ele tem que saber disso, porque se uma falha nisso, vai gerar um problema depois, então vamos lá, o primeiro na sua concepção, conhecimento no mercado de tintas, no mercado de tintas, dois, segundo, ele precisa, investir totalmente nele, ele tem que acreditar nele, acreditar nele, então ele tem que ter, quais são as ferramentas, que eu vou precisar, elaborar um projeto, porque é assim, em algum lugar no mundo, presta atenção no que eu falo, o marketing é muito forte, tem que ser forte, mesmo, hoje é legal, tem um marketing, muito mais fácil, mas qual era o nosso marketing, uns 4, 20 anos atrás, cara, a gente tinha que ir na rua, ir para a rua, como é que você, hoje eu uso o Instagram, hoje eu uso o Facebook, hoje eu tenho um monte de ferramenta, como é que era na sua época, cara, não tinha, não tinha, era até, era boca a boca, então, por exemplo, era totalmente assim, meu, eu preciso pegar o primeiro serviço, e deixar ele em picado, tinha uma sede, cara, tinha que ter sangrosóide, porque tinha que ser sangrosóide, a gente usou, a gente, nós usávamos, na época, essa época ruim, tudo aquilo que a gente tinha em mão, então, a gente tinha já um cartão, tá, que não era nem colorido na época, era preto e branco, mas um papel muito ruim, e ali, e tinha uma grande dificuldade, porque não tinha telefone, então, eu morava numa comunidade, onde eu não tinha telefone, e como que fazia, cara, era muito complicado, você tinha que ser, pôr, seu endereço lá embaixo, o endereço onde você morava, com o sonho de um dia, o cara ia estar de ser, na tua casa, ou você pegava um amigo, que tinha telefone, que podia te ajudar, ó, se alguém ligasse a minha avisa, era mais ou menos isso, olha a dificuldade, e outra coisa, você tinha que ir pra rua, sabe, meu, São Bernardo, eu rastei muitas, muitas chinelas, em São Bernardo, hoje, assim, você tem uma clientela fiel, tenho, hoje eu tenho uma clientela, de mais de 20 anos, sim, é raro eu ter que sair, mas eu tenho um cartão pra alguém, hoje, o cartão que eu uso, é o da Abraff, que eu ganhei, ganhei o cartão da Abraff, como presidente da Abraff, e as vezes a pessoa me pede, eu falo, ah, não, tem um cartão aqui, eu sou presidente da Abraff, mas, não uso mais, porque graças a Deus, são muitos anos trabalhando, não indico o outro, queira ou não queira, alguém vai chegar a mim, mas o que tu tava querendo dizer, o marketing é importante, por quê? Em algum lugar do mundo, alguém tá precisando de você, só que ele não sabe onde você tá, é desse jeito, entendeu? Tem cara pedindo pra mim, onde eu vou achar um pintor, e você tá ali, só que é onde você, onde? Como ele vai te achar? Eu tenho que me mostrar, nem mostrar. A forma que nós tínhamos nessa época, era essa que eu te falei, já tinha essa preocupação, a gente tinha que falar, meu, eu sou pintor, eu sou profissional, então, só pra deixar pontuado, o segundo é, o cara acreditar nele, acreditar na profissão, e entrar de cabeça. Entrar de cabeça. Entrar de cabeça, mas como um profissional, assim como ele não pode, pular as etapas, do processo de pintura, ele não pode errar, também, disso desejar. Então, o segundo é você, investir em você, e você já tem que pensar, como um empresário. Vamos deixar agora, um pouquinho pra terceira. A terceira, Carol. A terceira, cara, é você, é, procurar fidelizar. Fidelizar os clientes. Fidelizar esses clientes. Porque você, vai depender totalmente deles. Investir no boca a boca. Investir no boca a boca. Não, e outra coisa, o melhor até hoje. Isso não vai mudar, viu, Guilherme? Com toda a tecnologia que a gente tem, Instagram, hoje, Facebook, e as mídias sociais, ainda continua vencendo, a, a indicação. Poxa. Isso não vai mudar nunca. A gente vê bonito, nas mídias sociais, o cara parece, mas ele, ele ainda quer falar, pô, vê se ele fez algum serviço, pra algum conhecido. Terceiro lugar, cara, fidelizar os clientes. É aquele trabalho de, é, que a gente estava conversando, na casa, tem uma coisa que, quando a gente entra na casa do cliente, a gente é um estranho. Sim. E a gente quer se sentir como, muitas das vezes, já vem o profissional achando que, vai chegar na manhã, tem uma mesa, um café da manhã. Não é isso. Um conselho que eu tive de um senhorzinho, na pintura muito antiga, ele falou assim, ó, você vai trabalhar na casa dos outros, leva seu queijinho, leva sua rapadura, leva sua água. Porque, o cliente, se você precisar de alguma coisa do cliente, ele falou isso pra mim, se você precisar de alguma coisa do cliente, depois ele vai precisar de alguma coisa, pinta um teto de banheiro, pinta a portinha, e ele vai cobrar de você, você não vai ter peito pra cobrar dele aqui. Porque foi muito bom. Não fica na luna dele. Então, o ideal, você não misturar as coisas. Exatamente. Você entra e sai como profissional. Exato. Entrou lá, dá licença, por favor. Então, por exemplo, eu posso deixar meu material aqui, claro, já forrado e tudo. A organização é top. E, Carlão, isso que a gente está falando aqui, é assim, parece coisa boba. Ah, mas a gente, às vezes, contrada o profissional trabalhar com a gente, não faz isso. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, o que a gente tem que fazer, vamos supor, a gente, por um minuto, deixa de ser um profissional, ele vira um cliente. Pare, pensa e faz isso. E você imagina agora o pintor entrando na sua casa, de que forma agora, dentro? Já entrando pra dentro do banheiro, jogando as latas, tudo aqui. Pensa, se isso deixa uma impressão boa ou ruim. Não, é verdade. Então, exatamente, são essas coisas. A valorização profissional, vai de eu me valorizar, claro. cara, eu gostei muito disso que você falou, de se colocar no lugar do cliente. Então, se eu não quero pra mim, eu, obviamente, não queria pra ele. Cardão, tem um lance, que experiência, que sentimento, você deixa na casa do cliente? Exatamente. É negativa? Positiva? É. Os traumas ficam. Sim. E os traumas ficam. Então, por exemplo, eu já vi muitas pessoas, alguns clientes falarem assim, que o marido quer pintar a casa, e a mulher não quer. Ah, não, pelo amor de Deus, não quero. Porque já tem traumas antiga na casa, de coisas que já aconteceram assim. Então, se, ó, colocar no seu lugar, pedir licença, chamar os clientes pelos nomes, que banheiro eu posso usar? Posso sentar aqui pra me arrebentar? Coisa assim. Por quê? Você tá entrando lá, não é teu. Exato. Você invadiu uma rotina, tirou, vai arrebentar com uma rotina que já existe. Então, na verdade, você é um convidado especial. Sim. Né? Você tem que ser, ser grato por isso. Sim. Então, com todo o maior respeito, eu posso sentar aqui, que banheiro eu posso usar? Meu material pode ficar aqui, que banheiro eu posso chegar, né, pra não incomodar vocês, talvez vocês vão se levantar um pouquinho mais tarde. Tudo isso, cara, tudo isso é muito importante. Isso faz com que o cliente, ele vai falar, não, eu quero, falando de tal, na outra pintura, falando, não, traz o iorra, o iorra sensacional, não tinha um problema nenhum com o iorra. Né? Olha a diferença aí. Você já fidelizou um cliente. Se você faz isso com mais clientes, são eles que vão sustentar você a vida inteira. Exato. Então, isso é muito importante, cara. Né? No centrão, aparência, cada uma forma como você chega, mesmo logo no primeiro contato. O que você acha, que é um uniforme? Ah, extremamente importante, cara. Muito importante. Você chega lá limpinho, mostrando já que você, você é como um profissional, né? Um empresário, você está ali se identificando. Isso é importante. Né? Não é porque você é pintor, você tem que dar, eu sou micântico, tem que andar com a roupa tudo cheio de graça. Não, na hora que eu estou trabalhando, beleza, mas a hora, para mim, eu me apresentar, vou fechar um orçamento, falar, sou um lugar de tudo sujo. Porque eu sou ser humano, eu tenho que votar. E você é um pintor raiz, né, cara? Eu sou pintor raiz, né? As pessoas acham que está uniformizado, sem um profissional, o Carlão é um empresário da pintura. Sim. Ele é o dono da Stoffer. Stoffer Designer. Stoffer Designer. E mesmo assim, o Carlão falou assim, ó, e, ó, cara, a gente dá mó valor, a ferramenta, eu tenho, eu tenho lixadeira, eu tenho máquina wireless, né, tenho essas ferramentas. E o Carlão falou assim pra mim, né, até uma ensaboada, né, cara? Ele falou assim, eu não tenho máquina wireless, não tenho lixadeira, isso, isso, eu estou passando o que ele falou pra mim. Então foi isso que fez eu chegar até aqui. Sim. O que fez eu chegar até aqui foi a minha mente, foi a minha força, foi o que eu aprendi, né, foi o que, aquilo que eu coloquei em prática, né, e aí muitas das vezes o cara, ele pega uma baita de uma ferramenta, de uma máquina wireless, mas ele se queima em outra. Exatamente. Então você não vai ser bom por ter um wireless, né, porque assim, eu entendo assim, tudo muda na vida, cara, né, nós estamos vivendo um momento de evolução. Sim. A gente sabe que as wireless existem no Salvador Nis há, 30, 40 anos. Atrás. Então nós estamos, está há mil anos luz lá nessa frente, né, hoje chegou, então é muita novidade, mas é isso que vai me fazer no profissional agora? Por exemplo, eu compro uma wireless agora, o Carlão vai ser reconhecido, pô, o Carlão pinta com a arnésia. Não. Porque a gente nem sabe disso. Então, eu estou falando no meu caso, então entenda bem o que eu estou falando. O Carlão é pintor profissional. Então não é arnésia, não é mal. Agora, claro, se você puder ter esses equipamentos legais, só que além de todos esses equipamentos legais, que facilitou a vida do profissional, com certeza facilitou, você ter todas essas características que eu te falei, de um bom ser humano. E assim pessoal, deixar bem claro, esse vídeo aqui, às vezes a pessoa pode focar no detalhe, o lance não é, falando assim, a máquina, a máquina, a mecanalização é ruim, não. Ela é ótima, ela aumenta a produtividade, pô, quantas quartas, o Carlão, a gente se matou na mão. Hoje eu vejo, eu vejo, por exemplo, inclusive falei com o meu irmão, trabalho muito com o meu irmão ainda, falei, é caralho, estamos bem velhinho, que eu não sabe, já comemos muito pó, então está na hora, então tem uma lixadeira da Mir, que eu gosto muito, que não tem pó, que é aquela sem pó, eu acredito que, tanto para o cliente, como para mim, que vão manusear, é um negócio bom. Então, são coisas boas, mas não é isso que faz o profissional. Vamos dizer assim, vamos falar numa escala de, vamos chamar a palavra sucesso, para você ter o sucesso na pintura, como eu, Carlão, você é um cara que teve sucesso na pintura. Você chegou com 54 anos, e com essa vida, com essa disposição, e com esse sangue nos olhos. Eu costumo usar muito essa palavra, o sangue nos olhos, é a determinação. E cara, não foi a máquina que traz ele, o que vai fazer você levar dinheiro para casa, não é a máquina. O que vai fazer você levar dinheiro para casa, você ter sucesso, chegar com 50 anos, 30 anos de pintura, 20 anos de pintura, e ser feliz, e assim, pô, meu dever foi cumprido, é a sua determinação. É todos esses pontos que o Carlão falou, entender de tinta, saber vender o seu trabalho, ter cliente, você saber portar dentro da casa do cliente, saber fazer um marketing pessoal, um marketing profissional. E dentro de tudo isso, o que você precisa? você precisa de agilidade, né, para você ganhar mais dinheiro, você já está ganhando. Porque é assim, é assim, hoje existe essa, você tem esse monte de ofertas, do mundo mecanizado, sim, mas o que necessita, porque, por exemplo, eu, por que eu não tenho arlesse? Vou explicar até o porquê, não é pelo fato de eu ser a raiz, é porque eu ia ganhar dinheiro muito mais rápido que essas máquinas. Os clientes que eu tenho ao longo dos anos, são clientes que não me exigem que eu tenha uma arlesse. Eu trabalho muito com acabamento fino, dentro de casa, no solto morando, uma arlesse para mim, não ia virar. Cara, isso é importante. Você sabe o que você precisa. O que você está precisando? Porque, por exemplo, eu vejo, vou citar o nome aqui, que trabalha muito com arlesse, vai, Cleiton Ramos. Tá. Era Cleiton Ramos. As obras que ele pega, obras novas, galpões, quadras, quadras, né, no meu caso, eu não tenho arlesse, porque os meus clientes, não são esse cliente. E dentro da pintura, tem vários setores. Tem vários setores. Vamos falar assim, o carlão faz apartamento, faz residencial, acabamento fino, o cliente lá dentro, não tem, não tem a condição de fazer isso. Porque se eu comprar um barless hoje, eu teria que mudar totalmente o meu leque de clientes. E outra? Para buscar essa necessidade, e eu ia desfidelizar os meus clientes. Exatamente. Então, não vira para mim. Agora, no caso da lixadeira, é uma coisa que eu vou usar. Constantemente. por isso que eu falo assim, a lixadeira da Mirka, ou da Wagner, da Mirka, essas lixadeiras boas que existem hoje, a minha, eu lucraria primeiro do que a Leste. Então, a gente não está querendo dizer que não serve. Serve, desde que você tenha um cliente para se desenvolver esse serviço, para você não injetar, porque não são máquinas baratas. E outra, dar um conselho, cuidado com o investimento que você faz, para que você não tire isso da sua família, da boca dos seus filhos. Carlão, já ouviu falar de pintor vendendo a bicicleta, que era o meio de transporte dele para comprar uma Verox, uma desempenadeira. Eu falei o nome aqui, mas não que é errado comprar a ferramenta, mas que é importante você saber o momento de comprar. E você tem a condição de comprar. Isso, a gente não está falando de ferramenta. Isso serve para tudo. pode ser com o relógio. Por que eu vou trocar? Eu estou com o meu carreiro lá pago, quitado. Já paguei. Todo mundo sabe que dá vontade de comprar outro. Você quitou, já é VXC. A gente tem essa sensação. Mas está pago. Está bom para mim. Está funcionando. Por que eu vou ter necessidade de fazer mais dívidas? Então, isso é a administração. Então, assim, qual é o momento certo de comprar? Você tem que analisar muito bem isso aí. Olhar os seus clientes, estar pedindo essa necessidade e o tempo certo para que você não prejudique toda uma estrutura que você tem. Que aula? Que aula, mas é importante você ter ferramentas boas porque, claro, você chega dentro de uma empresa e você se apresenta com um maquinário que é esse. Isso te leva a um nível de profissional que você é. O que vai me fazer chegar na casa do cliente, o interessante, o que vai me fazer chegar na casa do cliente não é a máquina. É o conhecimento. É o conhecimento. É a visão empreendedora. O que é ser empreendedor? É você realizar uma tarefa que dá trabalho. O que dá trabalho? Conseguir cliente. Sim. É tudo isso que a gente já falou no início do vídeo, né, Cardão? Tudo isso. É a parte mais difícil. O que vai fazer eu fazer o serviço mais rápido e menos pesado é o maquinário. Iona, já tem o cliente. Cardão, já tem o cliente. Pô, eu já estou uniformizado, eu já conheço de tinta. Qual é o próximo passo? Investir na tecnologia. Aí você faz a alta base. Só que é uma coisa, depois nem outra. Eu acho que o primeiro degrau ele tem lá um metro. Depois dos próximos degraus é tudo degrau de 30 centímetros. Porque existe vários processos, vários tipos de acabamentos. E o pintor tem que estar alinhado a todos esses acabamentos. Porque você é profissional, você tem que saber. Dentro da linha imobiliária, você tem que saber, entender o que o cliente quer. Quer cabelo fino? Você quer trabalhar com acete ná, você quer um fosco? Porque o material muda, a forma de acabamento é outra e eu tenho que esperar. Ah, eu quero aquela parede que lavado, que brilha. Ah, você quer aquela lá? Só que o processo é esse, esse, esse e esse. Você tem que ter toda essa bagagem. É, você saber, por isso que às vezes o cara fala, meu, estou estudando isso de novo, mas ele não sabe explicar para o cliente a diferença do acetinado para o fosco. Tem que saber. Ah, um é fosco, o outro tem brilho. Não? Você precisa falar que um é fosco, mas esconde defeito. Esconde defeito. O outro mostra defeito, mas a criança pode brincar à vontade. É, mais lavável, mais tempado. É, pode fazer a limpeza, pode ir na mente. Ah, mas o fosco é lavável. Mas cara, por mais que o fosco é lavável, não é igual o acetinado. Sim, não. Não é. E outra, agora, o acetinado é assim, para mim trabalhar com acetinado, ele tem que ter um acabamento fino, top. Exatamente. Então ele vai exigir, vai exigir uma mão de água um pouco mais especializada. E assim, vai consumir mais material, tinta mais cara, mais massa, tinta mais cara, mais massa, processo de lixar mais chato. de trabalhar. O processo de lixamento tem que ser no rabicho, porque vai mostrar tudo. Eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza, que já perguntaram para mim. Tá. O pintor, muitos pintores, eles chegam para orçar, eles não colocam isso em pauta. Exato. Então preste atenção. O pintor tem que perguntar para o cliente, qual o tipo de tinta você vai pintar? Porque ele vai, porque se for com a fosca, o trabalho é um, se for com a acetada é outro. Exato. E às vezes ele não se preocupa, ele está tão focado em pegar aquele trabalho, e o cliente está quase fechando, ele quer amarrar logo para sair, né, vou, graças a Deus fechando, ele não se atenta nisso. E aí o que acontece? Vai tomar prejuízo, porque se ele não sabia que era fosca, e o cliente chegou para lá, eu quero essa tinta aqui, você vai pintar com essa. Chega lá e é a acetina, meu amigo, e as paredes estão tudo irregular, ele vai sofrer. E aí se ele chegar para o cliente e falar, mas essa tinta aí, ele está se queimando. Exatamente. Não está sendo profissional. Exato. Porque aí eu vejo muito profissional reclamando que tomou prejuízo em obra por conta disso. Porque não é erro do cliente. É erro dele. Porque o cliente não entende. Uma vez errada. Se o cliente soubesse, as coisas, se o cliente soubesse, ele não contratava. Exatamente. Ele não entende. Ah, mas o cara não me falou como você perguntou? Você tem que falar. O primeiro dia de visita não é 10 minutos. Você para uma hora. Toma um café. É questionar o cliente, perguntar, ver o que ele quer entender, levar informação. Esse primeiro contato é importante. Carlão, para finalizar o nosso assunto, acho que a gente já está um pouco extensa. O pessoal que está acompanhando até aqui, a gente agradece. Carlão, não falta assunto. É muita coisa. Mas é isso aí. Então a gente está dando esse vídeo. Mas Carlão, me fala um pouco para a gente finalizar um pouco do Carlão hoje. o senhor já falou quantos filhos você tem, você falou da sua família, dos seus esposos, tem netos. Mas Carlão, me fala um pouco do Carlão hoje, da profissão. Como está a sua vida, Carlão? Um pouco de você ser presidente para a gente já finalizar esse vídeo. Hoje é assim, eu estou dividindo um pouco porque eu abracei com muita força essa questão do movimento. É uma coisa que eu gosto. É a minha profissão. Então eu valorizo muito isso. Então eu estou dividindo com os meus clientes. A gente tem as nossas obras, mas trabalho com o meu irmão e de vez em quando eu pego algumas pessoas para ajudar. Não estou pegando muita obra, porque hoje a mão de obra está muito complicada também. A questão de ajudante. Você pegar um ajudante que não sabe nada, você vai perder tempo porque você vai ter que estar ensinando. Então o ajudante bom de pintura tem que já ser prático. Então é um pouco complicado isso aí. Então eu estou metendo a mão mais, preferindo fazer, eu e o meu irmão que somos pinturas profissionais que a gente consegue fazer com mais perfeição e maior rapidez. E a gente entrega, entrega, vai para outro e estou trabalhando com a agenda também. Com a agenda. Além de tudo, eu tenho muita... Minha vida está muito corrida com relação à profissão. Minha mãe falou, agora você mergulhou a minha profissão. Porque... Quantos anos você tem, caralho? 54. E tem cara 30 anos desmotivado. Além disso, eu sou presidente da Abraque. YouTube, eu tenho de... E aquele projeto social que você tem aqui na sua rede? Então, isso eu bato muito. É uma luta da vida. Isso é um sonho, né? Esse projeto, o projeto Arte e Corpo, eu tinha um sonho de ensinar a minha profissão para outras pessoas. O que é bom dia se eu dividir meu conhecimento? Porque a gente não tem... A gente é questão da ação social. Porque não adianta você... Como funciona, Carlão? Então, aí eu tinha isso na minha mente. Eu falava, poxa, não adianta ficar vendo os caras arrastarem essa molecada para o tráfico, né? E daqui a pouco o cara está lá no mundo do crime. Eu ficava olhando os caras da idade do meu filho, né? Por exemplo, meus filhos. Eu saia da escola, não tinha nada que fazer. Ficava em casa, dormindo. Até meio dia que eu levantava, aí o tráficante pegou e pôs ele para fazer uma aula. E o cara vai, precisa de dinheiro. Ele quer comprar um tênis na hora para ir no baile infantil, e tal. A gente pensa em ir assim. E depois a gente vai ficar falando na aula, vira nóia. É nóia. Criticar é fácil, cara. O que a gente precisa fazer é dar uma oportunidade. Eu falo assim, pô, eu não posso ficar esperando os outros chegarem. Eu tenho que fazer por mim. Então, qual que foi a ideia? Eu falei, eu vou ajudar. Ao invés de você reclamar o Estado, reclamar o do governo, você governou. Eu não posso viver uma vida toda reclamando do crime, reclamando do governo. Você falou, vou fazer a minha parte. É, entendeu, cara? É aquela coisa, né? Eu estava tendo um incêndio lá e os passarinhos estavam todos voando, voltando, e vinha vir um beijafró com uma gotinha d'água. Então, eu falei, você vai morrer. Eu falei, não tem problema. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou jogar essa agulha lá. Mas é a minha parte. É bem isso, cara. É bem isso. o mundo, mas eu vou ter uma participação... Caralho, é igual o nosso vídeo aqui. É. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, se uma pessoa só estiver assistindo esse vídeo até o final... E agregar alguma coisa, aí o que acontece? Aí o que acontece? Seja o projeto ainda... Então, eu escrevi. O projeto é o quê? Levar esse conhecimento nas áreas sociais. Mas o que eu precisava? Nas áreas precárias da cidade, né? Onde o jovem mais necessita. Então, o que eu precisava? Eu precisava de e-mails para isso. Então, eu tenho meu conhecimento, mas eu precisava de e-mails para começar. Eu escrevi, no ofício, fui até a Câmara Municipal, analisei um vereador que eu via que tinha um perfil parecido com o meu, parte social, e graças a Deus um cara muito bom. Que legal. Pode pegar o nome dele. É, o Mauro Miyaguchi. Legal. É, que é vereador da Câmara Municipal, São Bernardo. E eu tinha outros até, outros amigos lá, mas que tinha um perfil diferente. Eu quis pegar um cara que fosse mais fácil para a gente ir. Mostrei... O meu projeto é que foi ele... O cara de imediato falou, que isso, né? Eu vou para cima. Você sabe disso? Eu tenho usado essa... E junto com o meu conhecimento. Então, eu passo para eles e eu tenho também a hora da verdade. Que legal. Que a gente pinta uma creche, com esses alunos uma creche, um local. Então, você pega o pessoal da comunidade, o pessoal aqui de São Bernardo do Campo, você ensina a pintura, depois a parte prática, o cara vai pintar junto com vocês, aquela parte de união. Aí depois a gente encerra, são mais ou menos aí oito, em torno de dez sábados, mais ou menos. E, cara, me responde uma coisa. Quando você ganha para ensinar esse pessoal? Não, nada. Isso aí eu não quis. O quê? Não, não ganho nada. Não ganho nada? Não. Mas por que você faz isso? Porque quando você ajuda, se você quer desenvolver um projeto social, que você visa dinheiro, você não está agindo com o coração. Não é projeto social, é um negócio. É, é um negócio. Que não é errado. Não é errado. Não é errado, mas eu não me senteria bem. Eu não me senteria bem. Mas não é um projeto social. Eu me lembro de uma coisa, que a primeira vez que eu cheguei na Câmara Municipal, que eu cheguei, porque eu acho que eles já são meio vacinados, esse tipo de coisa, eu acho, né? Porque assim que eu cheguei na Câmara, uma secretária falou assim, mas você quer ganhar? E tal. Eu falei assim, não. Eu falei, não, não quero ganhar, eu quero ajudar. Eu vim aquele dia. Aí eu falei pra você, não, eu vivo, eu sou pintor profissional, eu trabalho, eu sou pintor. Então os caras, às vezes os caras... Não, assim, não, é. Fazer o mesmo querendo morder. Porque o que eu queria fazer? Eu queria fazer, se eu tenho o sonho de ajudar, não tem que ter retorno. Que legal, cara. Né? E nem precisa, né? Você sabe que nem precisa. Quando você investe em outras vidas, automaticamente, né, Deus, eu acredito muito em Deus, abrem portas pra você e muitas coisas acontecem. Que legal. Então o meu foco é apenas ajudar e tem dado muito certo. Que legal. Eu tenho alunos hoje, inclusive tem alunos comigo ontem no curso, se tivesse, ontem em São Paulo, eu estive lá no Santo Amado, já faz parte do movimento, já faz... Tem muitas moças, porque o que aconteceu? Eu pensei que ia atingir diretamente só o jovem, mas eu vi que começou a vir muitas mulheres que são separadas do marido, querendo profissão. Legal. Né? Inclusive tem umas moças aí, eu trouxe a Vana Calma, pela última aula, eu falei, Vana, vem cá, dá uma palestra lá pra mim com umas meninas, tem umas 5, 6 meninas lá. Elas se apaixonaram pela Vana Calma. Que legal. A Vana contou a experiência dela, o sucesso dela. E meus parabéns pra Vana Calma. É, a Vana é uma espetacular, né, como mulher, e não só ela, tem outras aí, hoje, essa mulherada aí. Grupa aí de muitas mulheres, tem muita mulherada. e Daniel Senko, Milena, Lenin, que sim, foram pra profissão e não deixaram nada ali, não era pra ninguém. Então, essas meninas, elas estão com essa coragem e eu fico feliz, né, porque elas me agradecem. Se eu olhar aqui no meu celular, eu falo, professor, já estão pegando serviço, me ligou um monte de morrer e falou, pô, o cara não peguei esse portão aqui, você vê que é menina nova, o cara não peguei esse portão. o pessoal da sua região. É, da região. E você estava colocando mais pintor na praça? Estou colocando na praça, o mundo... E será que não vai fazer mal pra você, caralho? Não, não faz, né, cara? Não faz porque, imagina, o mundo é muito grande. Que legal. O mundo é muito grande. Você pode ter 10 pintor na sua rua, 15, não existe. E às vezes o cara aprende tanto nas redes sociais. Não pode ter esse egoísmo. Às vezes o cara aprende tanto nos vídeos, nas redes sociais, ele fica só quietinho na casa dele, aprendendo. E o dia que ele aprende, ele quer cobrar. Não que é errado, mas assim, eu acho que tem a hora certa de você querer fazer algum curso. Claro. Acho que você tem que, sabe, eu sei lá, eu posso também querer que todo mundo seja igual a gente, né, cara? Não. A gente respeita, né? Sim. Por exemplo, a gente tem aí algumas pessoas que, hoje eles também estão vivendo só disso, né? Então eles têm que ter, eles têm que ter também essa reumeração, eu acho justo, né? Mas assim, tem que ter um detalhe muito importante. O Shaon já ajudou muita gente no início. Também. Muito, muita live, muito vídeo. Pode ver o Rabelo também. Ajudou muita gente. Por isso que o retorno vem. O Jairo, muito vídeo, muito passo a passo. Porque, cara, olha, hoje nós não sabemos a história. Edição Costa, hoje também, é um curso. É um curso. Excelente curso. Eu mesmo já fiz perguntas assim pro Rabelo, né? Até pra me testar mesmo ver esse cara. Quando eu conheci ele, ele nem se ele tiver ouvido, ele vai lembrar. É uma animação que eu lembro dele. Ah, e os veios lá? O que você usa nos veios e tal? Ele fala, não, faz assim, assim, assim. Então, não, o cara é assim. Assim, é uma coisa, existe pessoas, não vou falar só na pintura, o cara quer ganhar, mas o cara não quer entregar. Eu acho que você tem que entregar valor. De que valor? Tem, obter algum conhecimento e guardar pra você? Exatamente. Aí, por exemplo, tem um amigo meu que, esse cara, ele errou na vida e foi preso, um jovem. Ficou quatro anos preso e quando ele saiu, ele não tinha pronto trabalho, ninguém queria, porque tem aquele negócio que fica gravado lá, ninguém dá emprego pro caso. Conheci o nome dele, ele falou, meu, se ele quiser vir trabalhar comigo, e pensa, o cara era do crime, ele foi, errou, mas você nunca trabalhou com um cara tão honesto, ó, tem umas loucuras que você não entende, cara. Eu falei, eu preciso ajudar esse cara, meu, me incomodava, né, viu, que legal. E eu falei, eu vou ajudar esse cara, ele tinha um filhinho, eu falei, pô, o cara não fica assim, que for, mano, você quer vir trabalhar comigo, vai ajudar pintura, te ensina alguma coisa, não, você me dá uma oportunidade. Cara, eu nunca trabalhei com um cara tão educado, o Wagner, tá daqui da minha região, e tão educado, que legal, tão honesto, porque, por exemplo, a gente tinha lá coisas em casa que ele trabalhou comigo, dinheiro, e eu nunca, do jeito que estava, ficou, as pessoas falavam, todos os clientes que ele ia trabalhar, falavam, pô, gostavam do cara, gostavam do cara. e o cara que nunca fez nada de lado, ninguém gosta dele, o cara que não é honesto, e imagina, esse cara, de vez em quando, passa aqui na rua, ele para aqui, Wagner, ele para, vem me abraçar, ele me abraça, cara. Hoje, ele faz o que? Pintor. Pintor, cara, e eu ensinei o cara, cara, que legal, ó, esse aqui é grafiado, você vai fazer assim, tal, o cara, saiu, trabalha. Que legal, né? Então, ele agradece, eu me lembro de uma obra que eu fazia com ele, a dona era a dona, de uma escola, muito famosa, aqui no São Bernardo, ela gostou tanto dele, e falou, meu, vem trabalhar comigo, para o cara, né? E eu quero que ela tenha uma empresa lá, para fazer manutenção lá na escola, mas ele não foi, ele falou, não, não quis, não quero nada, tal, quero ficar assim, na apaixona da terra, mas por você ver que é um cara que deixou um bom exemplo, e o cara, vinha de um resquício muito ruim, então, quer dizer, se a gente não der oportunidade para essas pessoas, que legal, cara, eu vou olhar o passado, e o cara nunca vou ajudar ele. Cara, em todas as histórias, que fica martelando, falando de religião de nada, mas assim, Deus não é religião. Não, Deus não é religião. Mas assim, toda essa história, dá para ver Deus na vida, na sua vida, Carol, pela humildade, porque assim, eu sou cristão, A base da minha família é o cristandismo, os meus pais, e a gente, pelo fato da gente também, eu vim de momentos ruins na minha vida, né? Muitas pessoas também me ajudaram, a minha família, abençoaram a minha vida. Então, essas coisas marcam para você. Também, não é que Deus olhou só para mim, não, Deus, por muitos momentos, abençoou vidas para abençoar a minha vida, de repente. Então, aquilo que você recebeu hoje, você tem? Por exemplo, eu tenho uma cliente aí, que é a Sandra, até a Vanna Calma trabalhou com ela, a Vanna conhece ela, ela estava nos desenhar, eu cheguei e chamei a Vanna para ela. Se você ver, e aí você não entende, cara, se vê o carinho, que essa mulher tem comigo, sem ser nada na minha família, simplesmente um dia, 20 anos atrás, eu pintei, me fiz a primeira pintura para ela, o que essa mulher me manda de cliente, e já mandou de cliente para mim, é impressionante. Que legal. Eu tive que chegar para mim, para um pouco, eu não vou conseguir. Entendeu? De tamanha é. Então, são coisas que Deus também manda para a gente, porque é a lei da semeadura, cara. Eu vou colher aquilo que eu planto. O que eu quero plantar, maldade ou bondade? O que eu quero para mim é o bem, então eu vou fazer o bem, isso aí é a vida e regra. Então, a gente faz esse tipo de coisa, claro, e que é naquilo que eu sei fazer, que é a pintura, que é o que estamos vendo assim até hoje. Parabéns pela história. Parabéns por todo o carnaval. Esse vídeo aqui, cara, para mim, esse vídeo é um vídeo que eu vou guardar, quero sempre assistir esse vídeo, com certeza, e escutar a sua história, a primeira vez que eu vi. E você também é o cara aqui, a gente fica muito feliz, porque a gente vê o movimento, teve também esse lado muito bom, a gente adquiriu muitas amizades boas, para você ter um cara que eu conheci, acho que uns 5 anos atrás, exatamente. Viajamos uma vez, viajamos juntos, fomos para o Matão, fomos fazer um curso lá, fizemos universidade juntos, exatamente. Nós já temos uns 5 anos atrás, indo com o coisinho. Exatamente. É uma boa história, uma boa fazenda. A tinta também tem esse negócio humano, de trazer amizades, de trazer amizades. tem muito cara aí assistindo a gente, que eu nunca vi na minha vida, que às vezes chama no WhatsApp, tem cara que chama no domingo, ontem, eu estava lá se estivés, quando eu estava lá se estivés, ontem, e aí, legal, chega um cara assim, na sua frente, e aí, caramba, eu estava falando por aí, o Cício, e eu estava vendo os caras, mas às vezes, sem graça, porque eu não lembro, às vezes, às vezes eu vou falar para você, eu queria ter condição, de poder fazer uma viagem no interior, para dar um abraço, e eu falo, cara, que legal, o cara, às vezes o cara, pô, assiste seu vídeo, está ajudando eu aqui, cara, eu falo, pô, queria visitar essa pessoa, teve aquele cara, o que eu, pintor do meio, lá de Manaus, você ia ser de Manaus? Ele me abraçou lá, eu estava lá, o cara, meu, o cara, assiste todo mundo e chorou lá, meu, onde que você imaginava isso? É uma profissão, o cara chegou e falou, pô, cara, você me ajudou, pô, o cara abraçou, ele emocionou, deixou lá chorando, o pessoal lá, o Renato Sassos, os caras estavam extremamente amostrados, porque o cara estava trazendo tanta gratidão, para cá, que é um negócio impressionante, pessoal, gratidão gera gratidão, pessoal, vamos encerrar o nosso vídeo, senão eu, eu e o cara falam, até a noite, tem uma vibe para fazer hoje aí, gratidão, obrigado, meu irmão, satisfação, foi um prazer, foi um prazer, foi um prazer, para você, esposo aqui, pela compartilhar a sua vida, de abrir aí, sua casa para nós, abençoar a sua vida, seu coração aí, pessoal, não esqueça de curtir, de compartilhar, deixa um comentário aí, se puder, e, Carnaul, quiser, encerre esse vídeo para a gente, Carnaul? Então, eu quero agradecer, essa oportunidade, primeiro a você, a gente não tem tanto costume, de estar na frente de câmara, mas, a gente está falando, algumas coisas, um pouco do nosso conhecimento, daquilo que a gente faz, e, na verdade, a ideia, eu convidei o Iwop, você para vir, almoçar comigo, porque, a gente é bastante amigo, e tal, um salmãozinho, que ele fez para nós, fiz um salmão aqui, um salmão, salmão à moda, estófilo, é enjoado, é enjoado, eu faço esse salmão, só para os especiais, que vem aqui, aqui, almoçamos ali, eu nem sabia, que a gente ia fazer isso aí, e tal, mas, a gente, está aqui para, abrir meu coração, com muita verdade, com o Carlão, que se vocês conhecem, é o mesmo, vocês sempre vão ver, eu não mudo, esse cara é de verdade, não mudo, é o jeito que eu sou, não mudo o personagem, e no que eu puder ajudar vocês, é isso aí, pode contar com a gente, tomar a satisfação, Carlão, obrigado, e você pode ser focos, sua história, e minha pintura, nossa história, é irmão, é irmão, é irmão, é irmão, é irmão, com isso aí, Tchau, tchau